É, cadê meu bagulho? Tadam! Assista! Desludo está ao vivo. Véi em Deus! Dá um retweet lá pra nós, gente. Tem alguém vazando muito aí. Ah, deve ser eu. Não, é eu. É? Sim. Ah. Por que, Nelson, que você está vazando tanto assim? Não sei. Eu digo por quê, porque você é um Zé Ruela. Não é por isso. Barra deslu... Underline do pau! Nossa, o Henrique saiu voando. Sim. Saiu voando o quê? Sua voz. Agora voltou ao normal. Boa noite, Electro Skateboard... O Electro Skateboard está aqui todas as vezes e nunca falo. Pois é. Não é. Falou? Bem-vindo. É verdade. Acho que ele falou no primeiro dia. É Rafael Link que lê esse. Esse é o significado oculto? Será? É... 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 Rafael Tatuador. Bem-vindo. Rafael Tatuador. Será que é o Pazzini? Pazzini? Sobre-se deus. Quem é Pazzini na noite? Pazzini é um brother, meu brother. Alguém... 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 Alguém tenta dar... Se você não deu follow, dá follow agora que a gente vai mostrar para o seu bagulho. Ao vivo. É... Ou dá desfollow e follow. Deixa eu... Pera aí, eu vou fazer. Parar... Já... Já estou fazendo. Seguindo. Pronto. Agora aparecendo isso aí. Vamos ver se aparece. Eu acho... Será que não... Eu acho que não aparece, porque você já... Porque você é moderador, de repente. Interesse. Ou pode ser que não está funcionando, né? Que possibilidade. Alguém que não era... Seguidor antes. Segue aí para a gente ver. Olha lá... Boa. Sim. Rutsi... Infelizmente... Opa! Funcionou? Alguém foi aí. Arcade Blowers está seguindo. Fé em Deus aí. Vocês viram? Não. Ainda não. Ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Ah, não está aparecendo. Ah, apareceu. Agora apareceu. É... Não, eu destruí esse zumbi aí. Gostei. É... É o padrão do... É o padrão. É. Manda aí seu... Seu gif que você quer que apareça aí no... Isso. Aceitamos sugestões... Tem que ser uma raposinha, né? Despersonalizadas. E seu som. Seu som. A gente pode usar a raposinha do... Do... Sanctus. Balançando a bandeirinha. Oh! Isso era massa, hein? Não. Sabe o que pode ter também? O som de ser ratinho. Não. Sem som. Sem som. Mas faz som. Tá fazendo som aí. Que som tá fazendo? Porque se dá pra espamar... Plim, plim, plim. Só isso. É... Desativar esse som, velho. Eu sempre acho muito importável. Não sei que o público goste. Mas daí não... Não dá pra mostrar. Não faz... Não fez festa, entendeu? Ó, cadê? O que que aconteceu? Hum... Tá né usando. Você que tava reclamando. Ai, não dá pra ver os stream do Dude, porque... Muita coisa. É, mas a gente não tem... 400 mil. Ó! Que que é isso? Será que ele tá fazendo retroativo ou é tudo isso agora? Acho que... Não, acho que é tudo agora. Mundo, bem-vindo. Não, o Mundo já seguiu. Era o outro. Jojolhos, bem-vindo. Já seguia? Pode ser que ele esteja fazendo retroativo. Acho que eu já seguia assim. Ou tá todo mundo cancelando e botando de novo só pra ver o troço. É... Isso aí, isso. Exatamente. Eu disse. E aí vai ficar plim, 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 plim. O negócio. Ah, mas tudo bem. Aqui é o canal do Plim, 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 Plim mesmo. Eu não ligo. Isso. Eu não sou um velho que nem o Nelzão. Por sinal, no último programa o Nelzão falou que ia comprar... Um... É verdade. Comprou já, Nelzão? Vou fazer agora sem falta. Você não tinha comprado ainda essa porra? Achei que a gente tinha comprado. Isso, Nelzão é ridículo, cara. Eu não tenho uma cara com ele. Como que chama mesmo? Como que chama mesmo? Não vou nem falar, Nelzão. Eu vou ter que buscar seus áudios pra pegar. Você vai ter que buscar, Nelzão. Você vai ter que correr atrás um pouco. Demonstrar que eu realmente quero. dar uma sugestão aqui. É... Vamos tirar hoje o Guilherme do programa. Você vai ter que mostrar... Você vai ter que mostrar que você realmente se importa, Nelzão. Com a nossa amizade. Com a minha também. Aí, ó. Agora o jogo é true. Cadê o bagulho? Agora o jogo é true. Cadê o negócio aqui, cara? O último subscriber é o Surox. Quantos subscribers a gente tem agora? A gente tem dois. Não, tem o Pepito, Nelzão. O Pep e o Surox. Não, pera. O Surox não é meme? Não é. Não, meu. Caralho. Eu não estou colocando isso aí. Isso aí é o real mesmo. Caso vocês não saibam, o que é o negócio? Você assina a Amazon Prime. Que está muito barato. E tem coisas que saíram da Netflix. Por exemplo, The Office. Que eu gosto muito. E várias outras... Não, eu gosto mesmo do The Office. Não estou falando. Não é esse. Vai, vai. Continua. Fala aqui. Eu achei aqui. Você está fazendo propaganda para a Amazon. Não. Calma, calma. É. Aí você assina a Amazon. E aí eles dão de graça para você um sub. Isso. No Twitch. E aí você dá sub na gente. E aí... A gente ganha dinheiro sem você gastar dinheiro. Entendeu? Você já está gastando dinheiro. Está gastando com você duas vezes. Com seu entretenimento. Sensacional. Muito bom. Ô, Ricks. Tem um aqui. Tem vários aqui, porque essa bosta está em português no meu. Tem dois de uma empresa chamada Chess King. Uma é Aprenda Xadrez 01800. E outra é Tática para Principiantes. Não. É... De... De... Beginners to Club. Alguma coisa assim. É, é Beginners to Club. Eu fui lá. Só que aí não tem. Tá ligado? Porra, Nelson. Porque está em inglês. É Beginners to Club o nome do bagulho. Deixa eu ver se no... No navegador. Boa noite. Ordog Sawyer. Também conhecido como Broly Doidão. Também conhecido como Sidamax666. É... É... É esse... Learn Chess, Beginners to Club Player. Como que é? Learn Chess from Beginners to Club Player. Gente, faz depois. É, então é esse mesmo. É de 0 a 1800 ela. Bom, para quem não está ligado no meme, Guilherme está finalmente... Baixando o negócio do xadrez. Não, não vai. Ó, pera aí. Tô baixando, velho. Tô baixando agora. Instalando agora. Vamo lá, vamo lá. Só que ele é pago na hora de pegar? Ou é dentro do app? Dentro do app. Ah tá. Aí... Semana que vem, segunda que vem, vai ser a vez que o Guilherme vai abrir o app. Isso. Que filho da putzinha. Pera, deixa eu baixar essa merda aqui. É, vocês têm que respeitar meu tempo. Tem que respeitar meu tempo. Ó, Riggs. Quanto faz esse tempo dele? Que é uns dois anos? Não, não é dois anos não. Ou é um ano? Não, também não é um. Não. É uns cinco meses. Cinco meses, Nelson? Cinco meses não é. A gente começou ano passado essa parada, Nelson. Sim. No começo do ano passado, não foi? 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 Vocês prometeram que ia começar 2017, eu ganhei o Andrés. Ó, Riggs. Esse negócio aí do follower na tela, é tu que escolhe onde fica ou é automático? Eu que escolho. Ah, tá. Tu consegue deixar centralizado o último follower com o último subscriber? Eu não sei porque que tá assim, cara. Desculpa, o Afro. Por favor, eu tô... Só pra eu ficar bem hoje. Dá o nome junto, pelo amor de Deus. Obrigado. Não dá? Deu um por vez. O que você quer que eu faça? Eu não sei. A Sidamarquis6666 no Discord mesmo. É o Broly. É o Broly. É o Broly. O Broly é o... Ele sempre... Sempre manda mention pra todo mundo aí. É... É mais responsável que a gente, né? É. É. Muito obrigado, Broly. Vocês já falaram porque que a gente tá jogando... Quem que pediu? Quem que pediu pra gente? Eu não lembro. A gente não sabe quem que pediu. Mandaram no Curious Cat. Ah, foi anônimo? Sim. Que massa. Por sinal, mandem... É... Perguntas no Curious Cat. Perguntas no Curious Cat. Que no final a gente vai ler as perguntas. Eu vou passar o link aqui no... No chat. E... Pra facilitar. Enquanto vocês amam o Nelzão e o resto. Tem um grande problema no RetroArc aqui. Isso. Olha lá, vamos ver a história. História, por favor. História interessante. Do Jack Chan. Que RetroArc, Hinks? No teu Play 1, né? No Play 1. No Play 1 só tem... O Play 1 só tem analógico no Play 1. Não tem... Não tem... Aliás, só tem direcional digital. I want you to take this package to this address. Nossa, que horrível. Gente, o Jack Chan! O Jack Chan! E sabe o que é da hora? É... A voz do Jack Chan parece alguém imitando o Jack Chan. Não parece o Jack Chan, tá ligado? Mas provavelmente é ele. Ok, boss. O Jack Chan. Será que a gente achava da hora, na época, esses gráficos ou não? Não. Tem certeza? Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Isso aí eu tenho certeza que eu joguei esse jogo. Eu não sei nem explicar, tipo... Eu não sei quem foi que pensou essa estética aí que... A boca suja. Calma aí. Na verdade, o nosso posto de xadrez não ia ser... Não ia ser segunda que vem. Não ia ser segunda. Ia ser todo domingo. Com os jogos da semana que eu e nós jogamos. A coisa mais bizarra é que... Os bonecos são meio proporcional ao cartoon, assim. Só que eles têm a cara das pessoas, né? Como que é? Vamos pro vestido de palhaço, né? Mas essa história eu não lembro. Ela tem a ver com o desenho ou não? Não. Não. O desenho é o do gameplay 2 só. Ah. Nossa, o desenho era muito bom, né, cara? Era muito bom, realmente. Eu gostava. Como que acaba o desenho? Alguém sabe? Sabe ser Deus. Não lembra. Jack-chan... Não morre. Que ele tá vivendo. Cara, umas cenas muito grandes... Pra um jogo... Que ninguém liga, tá ligado? Ninguém saberia que ninguém liga. Isso aí é o filme do Jack-chan, velho. Sim. Lá assistindo o filme. Tem que apreciar a sétima hora. Tinha isso ali. Quase, hein. Ele tá muito residente em vocês, nessa apresentação. É... Pior que... Tem umas paradigmas, né? É... Absurdo. Beleza, aí... Danger. Do not enter. O desenho... Mas o desenho Jack... O Arcade Brawlers falou. Mas o desenho Jack não parecia com o Jack. Apareceu um pouco. Apareceu sim. Eu acho. Ele era mais jovem. Apareceu. Não lembrava que era tão ruim esse gráfico. Boa noite, Next Order. Quem que seguiu aí? Isso aí. Vamos ver. Calderane. Calderane. Sucesso. Obrigado, Calderane. Vamos ver, então. Como que é esse jogo. Cadê Samuel? Morreu. Morreu. Ai, Deus. Morto. Sabe o que eu tô fazendo, gente? Vocês não vão acreditar. O quê? O painel de descrição do canal, que fica embaixo do vídeo. Aí sim, hein? É só. Tem que ser só quando a gente tá aqui. Que daí, ao invés de fazer stream, eu fico perguntando coisas e atrapalhando aí. Que bom. Deixa eu falar um negócio pra vocês. É... Nossa, esse jogo eu lembro muito dele mesmo, cara. Pelo amor de Deus. O negócio de pular na parede ele. Eu lembro que a super primeira fase era impossível. Só porque eu falei que eu lembrava muito, eu já comecei apanhando um pouquinho. Então, é... Como que pula aí da voadora mesmo? Ah, sim. Bom. É... O que que eu ia falar mesmo? Ah, e amanhã? E ontem quem ganhou o Oscar? Chegou a Samoa PX. Forma da Água. Forma da Água. Por motivos misteriosos. Melhor filme? Melhor filme. Não assisti os outros. Entretanto... Eu só sei que... Não sei. Corra ganhou o melhor roteiro original. Mas... Não sei os outros... Ou o Tribu Board ganhou alguma coisa? Ganhou. Não ganhou? Deixa eu ver. Oscar 2018. Ganhou melhor atriz. E melhor atrou com o adjuvante. Nice. Qual o... Caiá? Vestidos leves e fluidos ganham destaque no Oscar. Esse que vocês queriam saber? A Next Order falou que esse jogo foi feito com mock-up e eu não acredito. Pra mim é um impossível. Talvez em alguns golpes sim. Mas nele correndo com certeza não. O mock-up só se tá na cara dele. Mock-up. O cara pulou pra onde esse cara? É pulou ali em cima. Muito bom. Meio... Jogo de plataforma. Meio jogo de lututinha. Parabéns de action. Ó, mas Blade Runner ganhou melhor fotografia. Eu acho digno. Acho certo. Por qual quadro sei lá que ele ganha? Aquele... Aquele que parece o... Espanta Tubarões. Ah, sim. O dragãozinho que tu recorde em 2D. Que tosco. É. Ué, meu. Cê acha tosco porque é o Jack Chan, né? Se fosse um indie brasileiro, cê ia falar que foi muito bem feito o bagulho. Ganhou melhores efeitos especiais também. Pô, os lados sei, né? Assim, não duvido da sua versidade, mas é complicado. E... Fizeram... Ninguém disse que o mocap foi o Jack Chan que fez, né? Pode ser um mendigo na rua. É, eu não tenho, não. Essas animações aí foi feitas... Contra... Foi muito feita... Na hora. Cês acham que o Jack Chan não ia fazer... Cê tá pelada? Mocap? Pra... O jogo dele? Claro que... O homem tem 120 anos e não faz. Até hoje não ia fazer os mocaps do próprio jogo. Susana! A Susana tá pelada e... Parecendo estranha pelada. Parabéns, Susana. Viu? É o seguinte, é... Vocês já assistiram aquele filme do Jack Chan? Que ele é tipo... Que é tipo o John Wick com o Jack Chan? Mas não saiu ainda esse filme? Saiu, lógico que saiu. O... Como chama? É o... O estrangeiro. Estrangeiro, é. Não assistiu. Ou eu tava... Os trailers eram bons. Tava cuidado pra assistir. É bom? Cê assistiu, hein? Eu acho... Eu não assisti. O... 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 Eita caralho. Cês querem que pegue todos os bagulhinhos ou não? Pegar. É, vai pegando. Isso que dá pra pegar. Que que esses porra... É... Nem lembro o que que abre esses porra aí. Cê quer lembra desse jogo, Higgs? Hã? Eu não lembro. Cê não lembra? Não, eu lembro. Mas eu... Então cê jogou pouquíssimo esse jogo, cara. Joguei muitos jogos. Eu lembro do jogo. Mas eu não lembro dos... Dos colecionáveis. É nesse que... Parece um caminhão daqui a pouco? Ou eu inventei isso aí? Cê inventou, oh, Luigi. Cê jogaram o... De Play 2? Que era baseado no desenho? Não, é bom? Aquele eu achava muito esquisito, véi. Porque quando eu fui jogar, tava esperando um que nem o Stunt Master. Ah lá, é... O... O... O Nexor já pediu pra pegar todos que abrem a fase de Action Demon. Então... Vai lhe pegar. Acabei de morrer pra pegar um... Ô caminhão! Ô caminhão! Carai, lá vem o caminhão. E aí? E aí? Sonic Adventure 2. Tava correto. Sonic Adventure 2 roubou, né? Sim. Pepsi Man também. Ô caralho! É do mesmo cara, não é? Ô caralho! Ô caralho! Oi! Deixa eu salvar essa porra aqui, peraí. O Wingspaya tomando ar. Nossa senhora! É, deu mod. Ahn... Se fizeram o primeiro Prince of Perth, você não vai fazer o primeiro Prince of Perth. Não duvido que pra esse também não foi feito. Não, mas... Então... Prince of Perth é bonito esse jogo, não é? Esse jogo é muito bonito, Alfred. Cala sua boca. Jogo... Bom. O Alfred tem uns preconceitos de menino, né cara? Puta que pariu. Qual, Ripspava? Tem esse preconceito seu aí, cara? Com o chinês? Mas... Nunca falei nada, onde é que eu falei só do jogo? Eu acho que eles são um jogador aqui. O meu irmão aqui... Esse não pode Ark. Peraí isso do sua bebida, velho! Isso é entre seu pai e seu pai... Só do meu pai e eu. E o seu pai é tão ruim... Mas se fosse o japonês ia ser bonito. Se fosse o Miyamoto aí, o Luigi ia gostar. Miyamoto Stuntmaster. É maluco que tá te batendo com... 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 pincel. Aposto que... aposto que é dois botões. Aperta aí uns dois botões. Não é o mesmo de grab que se usou pra abrir a porta? Pode ser também. Nossa, eu perdi um. Não, eu não falei que eu não gostava desse jogo. Eu falei que ele é feio. Caralho. Como eu comparar com Prince of Persia que usa o mock-up bonitinho. O Arthur falou que não gosta desse jogo. Não, na redação antes quando a gente falou vamos jogar Stuntmaster lá por causa do... do nosso fã que queria, né? Ele pediu pra gente e o Luigi... Que mano é fã! Jogar jogo lixo por causa de gente que só serve pra dar dinheiro pra gente. Ele falou exatamente. Aham. Aqueles otários lá e ainda vão comprar do rink. eles vão lá todo mundo assinar Amazon Prime hoje mesmo. É isso aí. Ó, Amazon Prime tem... Ó... Tem Community. Que é o seriado do criador do Rick Morty. Recomendo muito vocês assistirem. Que saiu também da Netflix. Tem muita coisa boa. Tem The Man on the High Castle. O Rinks. Tem... Tem anime? Tem vários animes, cara. Vários animes. Me fala um. É... Dragon Ball. Amazon Prime. Tem que saber de cabeça. Tem que saber de cabeça. Não, eu não sou dono do bagulho, ó. Tô tentando ganhar uns subs aí pra nós de graça. Tem o quê? Deuses americanos. Que é muito bom. Recomendo. Ai, tá Luigi, calma. Deuses japoneses. Carai. Mas as primeiras temporadas de Community são muito boas, né? Sim. As três primeiras é épico demais. Eu não lembro até qual a gente assistiu. As três primeiras é aceita pelo Dan Harmon. Que é quando ainda tem o... Que é quando ainda tem os... Os episódios de Halloween, os episódios de paintball e tal. Eles são boas, velho. Eu não lembro em qual que eu parei de assistir. Acho que foi na porta. Foi tipo numa metade. Teve uma pausa. E aí a gente... Quando voltou a pausa, a gente não voltou a assistir. Comigo foi mais ou menos assim com The Office. Eu tava assistindo bastante e... Eu não faço a menor ideia de quando eu parei. Qual The Office? O americano. Só tem um americano, né, cara? O... O inglês é uma merda. Eu não sei, eu não assisti nem os dois. É, é o original, né? Mas o americano é o que tem o... Aquele cara lá que... É. É. É bom, mas o... Que é o famoso, né? O inglês tem o... Tem o Bilbo, né? Sim. Esse amigo Martin Freeman. Ai, mas o cachorro tá aqui. Ô, não sei pra quê que... Eu só não sei pra quê que tem a panela ali. Porque a panela, tipo... A panela dá menos dano que o soco. Dá menos dano que o soco e o chute. É tipo só pra você... É porque... É, é porque é... É pela graça de usar a panela, né? É por... Fazer de usar o log. Eu lembro que tinha um combo que você fazia que você cancelava um dos socos. E aí você... E aí você... E aí você... Você conseguia matar esses carinha comuns com um combo só. Sem eles caem no chão. Por que que você não se utiliza desse artifício? É esse aqui, eu acho. Eu não lembro. Eu não consigo fazer ele. Eu acho que eu fiz mais ou menos. Na verdade, eu acho que preciso de dois. E aí você não tá querendo meter o canção, amor. Caramba, eu morro! Mais uma cena igualzinho. Parabéns, Jackshan, por ser um otário. É porque não tem caminhão nesse jogo, né? Só agora eu já percebi isso. Luigi se vingando do Kingdom Hearts aí. Quem que falou que não tem caminhão nesse jogo? Tu! Você! Eu falei que não tem? Cê tá ficando doido? Quem que falou que não tem, carai? Falei assim, esse jogo eu lembro que tinha caminhão. Aí eu perguntei se era invenção minha. Ele falou que não, com certeza a invenção sua. Agora foi refutado em menos de um minuto. Mas cê assistiu aonde? No Youtube ou no Twitch? Eu tô... É. Tá, eu preciso agora que não se faz, por favor. Cê assistiu... Cê viu qual anime que tem aí, Marcelo, no Twitch Prime? Carai, não tem anime. Não tem anime. Não tem anime. Tem anime, sim. Ah, não apareceu na lista. Eu não consigo acessar Twitch... Twitch Prime não, bô. Amazon Prime. Amazon. Catalog. Anime. Ah, podia pesquisar assim também. Eita, carai. Olha só, tem Full Metal ou Brotherhood. É a melhor. Tem? Tem. Nossa, mas Full Metal tem em todo lugar, né? Oh, tem Dark and Black primeiro. Carai. Higgs, não quer vender um negócio? Que? Só tem no Amazon. O Metal, o Ultimate. Não tem em outro lugar. Ah, não tem em outro lugar. E é o melhor anime que cê... Oh, 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 oh. Você é o bom... Quem sabe o que? É. Cowboy Bebock. Ah, e valeu a pena. Já valeu, hein? Já valeu o sub aí, galera. Qual que é esse que a Maria não falou? Cowboy Bebock. É um japonês, não é nem inglês. E sabe o que que é o melhor de tudo? O melhor de tudo mesmo? É que tipo, se você mora com a sua família, você não precisa nem pagar pra assinar a gente. Você fala assim, pai, oh, sério que tá bem melhor o Amazon Prime, hein? Aí você fala, o que que é o Amazon Prime, filho? Não, vou botar aqui pra você ver. Assina aí. Baratão. Dinheiro de pinga. Seu pai vai assinar, você não vai pagar nada e você ainda vai dar um sub pro desludo. Puta que pariu. Mas é muito desvantagem, né? Benefícios. Ah lá, vai entrar no restaurante. Tem... Importante, importante. Pô, e o ganho é importante. Acabei de comprar o xadrez. Ó, mais importante. Agora tem que estudar, né? Tem que estudar, ter dinheiro. Tá, como assim? Eu achei que era só comprar. E eu ia saber as coisas. Eu não tô... Eu não vou nem dar risada, porque eu não tô dizendo nada. Mais importante, tem Bakya Monogatari, da série Monogatari, que tem vários textos lá no site sobre, então tu pode assinar Amazon Prime, ler os textos do site e assistir o anime. Ó, que maravilhoso. Olha aí. Olha aí. Fala, fez x. Pegou fogo. Seu cachorro pegou fogo? Eu ia falar sério, mas não dá não. Esses são muito palhaços. Fe x, pode... não falar nada. O Luigi hoje ele tá meio... Descarinhoso quanto ao resto do grupo, né? Não. Ó, tem também Samurai X. Aos trouxa. Lembrando que não pode assistir Samurai X. Ah, é, Samurai X não pode, gente, esquece. A gente não é filiado com Samurai X, nenhum animeiro que é pedófilo. Isso. Que já foi preso, foi preso, não foi. É, tem Get Backers, se tu quer assistir anime ruim. Get Backers é bom, não escuta o Luigi. É, eu tô brincando, é bom mesmo. Mas, não. O anime é bom? Eu lembro de passar na TV. Muito legal. Que era meio zoadinho ali, moço. Assim, em quesita animação, mas eu lembro que eu gostava até, né? Ó, pra quem gosta de anime ruim, tem muito anime ruim também. Tem, ó, Feliz. Que basicamente, a galera que curte anime, eles gostam de assistir anime ruim, né? É, sim. Ó, tem Euromanga Sensei. Nossa, aí... Uma das coisas que animeiro mais gosta de fazer, é assistir anime ruim e falar que é o melhor. E assistir anime bom, médio e falar que é o pior, tá ligado? Tipo, você com a Marvel. Isso é verdade. Pô, tem alguém fazendo agora duas pessoas, eu não vou nem falar quem é. Pra não falar nomes. Tão no chat, tão aqui na conversa. Gente, parem de dar indireta. Não sou eu. É eu? Sempre é vocês, tá bom? É sempre vocês dois. Muito sou eu. O que que a gente tá assistindo e falando que é boa e ruim? É. Enfim, tá jogando. Ah, valeu aí. Então não tem nada a ver com nada. O que vocês tão falando aí, véi? Vai, contem que eu não sei. O Luigi tá fazendo uma puta volta só pra xingar os amigos. Ó, tem. 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 que tá o Bagulha em Laga, primeira temporada, por quem gosta dessas coisas. Ó, um negócio... Por exemplo, o pessoal gosta muito de... De falar assim, nossa, cara, assista lá a Yumen... É, Yumenic e o bagulho é... Yumenic é um jogo, não é? É um jogo. Yumenic, não. Como que é? MiraiNic. MiraiNic. Assistir MiraiNic lá, o bagulho é... Nossa. Melhor história. O negócio é sensacional demais. Eu nunca vi uma pessoa, em toda a história da minha vida, falar bem. Eu também nunca vi. Mas é que vocês tão velhos. Eu tenho... Ué! Esse é novo! Esse é novo! Eu tenho sobrinho adolescente. É os anime do momento. Eles gostam de assistir isso aí. MiraiNic, tem quantos anos já? Ué? Não muitos, tipo uns três, quatro. Por aí. Muito mais, muito mais. Muito mais. O mangá foi finalizado em dezembro de 2010. Obrigado. Meu primo de 18 anos tava me fazendo comercial de MiraiNic. Sete anos. Cara, ele não começou a assistir com 11 anos, não. Ele assistiu faz uns dois anos, no máximo. Não, mas isso aí não tem problema. As pessoas nascem depois e assistem as coisas antigas. É... Mas não é o anime do momento, não. Cara, foi o anime do momento uns dois anos atrás, máximo. Duro! É sério! Ah, eu sei porquê. Porque eu tava lançando mangá aqui no Brasil por alguma hora. Viu? Tá, tá, tá. Tá, tá. Solucionado, mistério. Tem errado. É... E outra coisa também. É... Daí em Sword Art Online também. Isso aí... Ninguém pode falar que todo mundo adora essa porra. Lixo. Lixo. Eu só vejo gente falando mal também. Exato. Mas Sword Art Online é anime que faz festa com a criançada. Sem dúvida nenhuma. Só gente corregosa. Mas... Só o... Quem fala mal é os... Os otaku calejados, assim. Otaku aleijado. Calejado, não aleijado. Ó... Dextrother falou que Sword Art Online é ok. Tá errado, bonito. Sword Art Online tem trilha sonora de... O que Kajura e... Por isso. É... Foi o que ele falou que é bonito. Pelo menos... Não... A... Abertura eu acho que não é dela, não. Mas a trilha sonora é. A única forma disso não é que tinha com o automóvel. Só isso que tá pegado. O Nidhogg falou pra você pegar o peixe que ia me dar mais dano que a panela. Como é que a gente virou papo otaku aqui? Tava havendo... Você que puxou o papo! O Luigi hoje ele atravessou pro... Pro Dark Luigi. Ele não tem... Ele não sabe... Você tá pelo derrame, Luigi? Tá tudo bem. Ele não sabe que as coisas que o Light Luigi fala. E aí ele tá entre os dois e ele não sabe o que acontece. Tô triste. Nossa, o bagulho é zica, hein? Olha... Já é o quarto... O louco! É o quarto caminhão que aparece no seu mundo. Esse aí é o Jack Chan enfrentando os próprios medos. Foi um assente caro. Ô... Ô Luigi, eu não estava prestando atenção, seu filho de uma puta. Eu não falei que... Lógico que eu não falei que não tem caminhão nessa caralha. Não tem nenhum jogo no mundo que falte caminhão, cara. Até Mario tem caminhão, caralho. É o Hinks, não adianta. Dessa vez, o Luigi tá certo. Ah, vai tomar no cu. Vai tomar muito no cu. Liga aqui. Eu botei todos os participantes do site. E aí, eu não sei se vocês querem botar uma descrição pra cada participante só pra ser engraçado. Não. Não. A descrição já tem no site. Fala assim, descrição no site. Desludo.com.br Não, já botei isso. Fagina 6. 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 Diz. Fala nisso não, você já seguiu o Twitter do desludo, ó? Tô fazendo acusações aqui. Acusações engraçadas. O Naozon não tinha seguido o Twitter do desludo desde antes de assistir, quando tava no beta. Fui eu que criei, inclusive, o lixo. Então, eu tô fazendo acusações engraçadas. Quem que não segue, então? Luigi. Luigi não segue? Luigi, você não segue o desludo, Luigi? É, aí o jogo virou, né? Luigi não segue o desludo? É, toda vez que vocês escutam o Samuel, morro por dentro. Bom, eu vou conferir aqui agora se Luigi tira as mãos do teclado. Se você não tiver seguindo... Tira as mãos do teclado. Levanta a mão, levanta a mão. Eu não vou dar follow com o teclado, né? Vou tirar as mãos do teclado. Tirar a mão do mouse também. E, porra aí... ... Ô, RINX, explica aí porque você tá lutando com um cudeiro. Alguém se chamou meu chiroprata O Jack-Shin acabou de pedir pra alguém ligar pro quiroprata dele Foi uma piada Ah, que maravilhosa piada Luigi não segue o desnudo Essa é a maior mentira já Luigi não segue o desnudo Você quer que o comando print? Ah, não é possível que o Samuel me dê o softblock Não fui eu Não fui eu Se fizeram, não fui eu Não é possível, meu Deus Se fizeram, não fui eu Você sou muito criminoso, velho Não fui eu Incrível, velho, não tem jeito, Luigi é muito mal E ainda É mais É mais criminoso ainda Porque quem me deu o softblock esqueceu de seguir de volta Se segue todo o resto do time, menos eu É muito palhaço Boa, Nell! Boa, Nell! Inacreditável Inacreditável Jack-Shin jogou gol Ficou maluco, velho Com uma vassoura Somente Jack-Shin Botou... Botou o negócio na sua espada, velho Acho que esse é o primeiro jogo que eu tô gostando de jogar no... No Mazo Show há muitos anos, cara É... Ah, então é por isso que a gente tá quieto Porque você não tá berrando É o escape do room, velho É o escape do room, velho Ah, é verdade, o escape do room foi bom É que o escape do room não é jogo, né? É sim Por isso que a gente tem que fazer um streaming aí Pra fazer um escape do roomzinho, né? Pra terminar aqueles lá Que coisa feia Se alguém do desludo Se nem alguém do desludo acredita no site É... É... Luigi, né? E que tal... Que tal me seguir de volta aí, ô trouxa da conta da rapaz? Eu não acredito no site Eu não acredito é... Digo, o desludo está seguindo muito tempo É, então o desludo é... Ai, ai, o cara tão... Tão... Tão do bullying só porque eu não gosto de Super Fantasy 2 O cara é muito Luigi quer me trazer esse assunto, Luigi Quando... Quando a gente jogar direito... Converso Por que que... Por que que vocês não gostam de... Por que que vocês gostam de Final Fantasy 2, na verdade? Eu não gosto Não, eu não joguei É... Eu acho que eu vou jogar Acho que eu vou gostar Mas eu não joguei E Luigi já tá todo... Não, vocês com certeza vão gostar só pra implicar comigo É verdade Não nego É verdade Luigi projeta o fato dele odiáculo no trigger Na gente É... Eu não odeio Coisas que o Luigi odeia Coisas que o Luigi odeia Final Fantasy 2 Chrono Trigger Mega Drive Eu não odeio Shadow of the Colossus Não odeio Gunstar Heroes Isso aí, bom Tudo bem O cara, tu é Gunstar Heroes? Chineses E o... Don't make me laugh O... O fato do Hinks achar que não tem caminhão nesse jogo Cara, eu lembro até como que rola nesse jogo, meu irmão Incrível Parabénsinho que você sabe apertar o... Como que rola nesse jogo É... 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 É que você não usa normalmente, que aliás É, você que falou outra coisa que no vídeo odeia É... A VAMIS Performation A VAMIS Nossa Ou a VAMIS Ele odeia... Ele odeia... Bolas de carne em geral Bolas de carne Que apareça no... No nariz dele Mentira O Hinks caiu e morreu Mas... Mentira, porque... Ô, Avro Eu só queria saber o seguinte, cara Você foi a um médico? Porque eu falei pra você ir no médico Falou Falei Vai no médico Pro médico Pro receitar, vamos Pra você... Pra você chorar muito Outra merda Ó como que faz aqui o negócio Eu não sei como que pula aqui, velho Outra coisa que o vídeo odeia São as perninhas de barata no pudim Perninha de barata no pudim Perninha de barata no pudim É verdade Perninha de barata no pudim Perninha de barata no pudim Esse é o afo, gente Luiz Luiz, não Hinks Desculpa confundir a timeline Tem uma seta do lado da... Da sua barra de vida Nossa, achei que fosse a minha, velho Ô, Hinks Põe o teu mouse E... Põe tipo... Em cima do teu dente Por favor Que? Essa porra abriu pequenininho Isso foi um dia muito bom, hein? O Luigi odeia a farinha também, aparentemente Não Ele odeia bolo Ele odeia pão É, só que odeia bolo porque tem farinha É, eu odeio É Luigi odeia gordos Não, esse não é o Luigi Não, esse não é o Luigi Então por que você deixou de ser? Então por que você deixou de ser? Então por que você deixou de ser? É... É... Nunca porque... O Luigi, a gente chega no chat e fala Pô, hoje... Faz... Três anos que eu não como pizza Eu comi uma pizza hoje E o Luigi fala Não, mas tem um livro que eu li Que... Não pode comer pizza Que escroto, cara Para, que escroto Não é Não, o Luigi gosta de gordo O Luigi gosta de gordo O Luigi gosta de gordo É horrível, velho Não tem como escapar O Luigi gosta especialmente de gordo Não posso falar nada Eu sou amigo de vários mesmo Iuuuuuuu Eu não, não entendi Luigi É... É que o Sharder falou que Exceto com a foda não Eu tava muito disposto a zoar Qualquer coisa que o Luigi falasse Mas é que ele falou Totalmente boa de zoar Caralho Não, homofobia Homofobia não Gordafobia Gordafobia Caralho Caralho Eu não to prestar atenção, mas... O Luigi odeia música Que não é de jogos Isso O Luigi odeia filmes em geral Ah, mano Vai tomando com esse jogo, cara Cê morreu, né? Não tava gostando Morrei Começou a ficar difícil Foi patéticamente Essa morte foi muito ruim Essa morte foi muito ruim Para o cu Como você gosta agora? Uma lista de coisas que o Luigi odeia Que tá bom Tá sendo um brainstorm Cê achou essa morte patética? Qual é essa aí agora? Cê achou essa morte patética? Cê? Que aconteceu? É, né? Falei Falei Nossa Falei Foi atacar o Gaspar Eu não sei, cara Falei 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 Agora o Luigi tá bem menos nintendista do que era antes. Não é verdade. Luigi adora o povo. Por que você diz isso, Samuel? Por que eu desisto? Já tá duvidando, já. Quem dito que eu gosto do povo? Só gosto do meu povo do Rio Grande do Sul. Que isso? Ih, meu Deus! Foda-se. Guilherme agora encarnou só porque eu trouxe assunto autônomo. Agora ele ficou bravo. Não vai me perdoar, vai falar. Fala, fala, Guilherme. O que mais eu odeio? Eu odeio de você? Luigi gosta da SEGA até hoje. Principalmente depois que ela foi comprada pela Nintendo. Luigi, você diria que você não merece? Esse Batman é muito ruim mesmo, Next Rider. É zoadaço, velho. Ele parecia a Tomb Raider, só que pior. E aí? O que você acha que você merece essa brincadeira depois do Final Fantasy? Ó, caminhão que anda em trilho. Aqui em Minas Gerais a gente vem de trem. Caminhão que anda em trilho. Caminhão que anda em trilho. Ó, os cara tá querendo zoar já, velho. Não é possível. Luigi socou algum grevista na volta da faculdade, não entendi isso aí. É o inverso da piada, velho. Não socou porque ele é grevista ele próprio. Velho, por que que o maluco vai te bater com uma boia? Tipo, é a coisa que menos machuca na história da humanidade, é uma boia. Não, essas boias aí são perigosas. Aí eu não falo. Essa boia é dura. Já foi um... Ah, é verdade. É aquela boia do Titanic. Recificamento Titanic. Tá escrito ali ó, Titanic. Sim. Tá escrito Bolsonaro ali. Caralho. Guilherme, tá escrito Bolsonaro ali. Eu queria fazer... Tinha que fazer um compilado só da... Nelzão falando do Bolsonaro. Não tem isso. Ô Nelzão, você vai... Eu nunca falei. Vamos falar sério agora, Nelzão. Você vai... Calma, calma, calma. Não, vamos falar sério não. Não, vamos falar sério. Não, começou. Vai acabar o desludo agora. Nelzão, você vai botar Bolsonaro ou não? Eu vou botar no Bolsonaro ou não? Eu não vou botar no Bolsonaro. Eu queria saber, Nelzão, se você vai votar no Bolsonaro. Se Nelzão votar no Bolsonaro, eu vou votar, cara. Eu não vou votar no Bolsonaro. Para, Simen. Para com o Simen. Para com o Simen. Caralho, o cara caiu e morreu. Não, é que eu... Não, é assim... Nelzão, um dia chegou. Não tem baby meia. Nunca falou nada. Bota uma palavra em latim, assim, no chat e escreve depois. Bolsonaro. Não. Que isso? Que isso? Nunca aconteceu, hein. Não foi bem isso, não. Eu vou. Eu vou. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Vamos gamificar. Desludo Plays Brasil, tá ligado? Não, pô. É para o povo esquecer da tristeza. Vamos gamificar. Vamos gamificar. Mas assim, mas vocês acham que tipo... E se uma pessoa do desludo fosse votar no Bolsonaro? Vocês iam ficar puto? Não, vai lá. Vota em quem quiser, véi. É isso aí. Primeiro que a gente nem ia saber. Segundo que... Iiiiiiii... Se a pessoa não... Nossa, a gente não acredita em urna eletrônica. Entendeu? Surreal. Não, mano. Vai lá. Não, mano. Vai lá. Concordo. Eu queria que eu ia entrevistar seu Bolsonaro, véi. Parece que se apertar Start Select ao mesmo tempo, você recupera a vida toda, gente. Tô zoando. Tô zoando. Se aperta, ele ia morrer de rir. Cara, imagina se essa porra reseta o jogo deu e eu simplesmente parar de jogar agora, assim, tá ligado? Não, eu sei. Você só vai State, porra. Ó, Grade. A mais. Chupa aí, ó. O que o Luigi mais tem é ódio, véi. É porque ele disfarça ódio. Mas ele tem muito ódio. Aham. Mas é bom o ódio. Nossa, cês tão escutando o Guilherme e... Coisa boa que tem é ódio, gente. Tamuel falando, aham. Eu não queria falar nada, mas o Luigi vai votar Bolsonaro. Duas vezes. Primeiro... Sim. Sim. É verdade. Ele falou pra família dele que se eles não votarem Bolsonaro, ele vai botar fogo em casa. Inclusive. Com a florzinha do Mario. Mas cê tá pensando em votar em quem mesmo, Luigi? Não sei. Não sei. E pra senador? Não sei. Sarni? Deputado federal. Não sei. E eu vou ter que votar pra... Aqui pra governar o Rio Grande do Sul. E a minha resposta eu não sei. Eu queria ter em... O PX vota no... Inclusive... O Marcel também vai votar de escape. Vota em... Vota em quem não? Vota em quem não? No Flat Mirror. Do... Do espaço... Projeto Dimensão Estrela assim. Não sei. Não sei. Eu queria ter votado nele na eleição passada. Cidadania pra Minas. Cidadania. Cidadania pra Minas. Cidadania pra Minas. É porque o Neo é São Paulo, Neo. Ai. Ou, como é que eu linko social media com o ícone na porra da descrição do Twitch sem ficar estouradaço? Porque ele tá estourando a porra das imagens. Barra? Não faço. Barra é linkar. Sim. Conect. Barra connect. Tem que mandar barra connect. Ficou muito feio de fato esse YouTube, Mariana. Calma. Eu tô arrumando ainda. Eu tô arrumando ainda. Não. O Neo é só patada, né velho? Foda. Tem que ser exigente, né? Com quem a gente ama. Ah, pior que tá estourada essa YouTube mesmo. Não. Eu sei que tá. Mas é que não era pra ficar assim. Era pra... Era pra... Era pra... Era pra... Não. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Ah... É que o Twitch redimensiona a imagem. F2? É. E aí você sai da janela todas as vezes. É. Eloged State é F4. Sim. Carai. Tive que aprender pro... Né? Depois do incidente lá. Incidente Final Fantasy. O último incidente Final Fantasy... Até segunda ordem. Não, mentira. Eu tenho aula agora. Agora? Por que você não tá na aula? Porque... Eu... Tô no desiludo. Eu vou terminar o Iconoclast dessa semana ainda. As prioridades é... Quantas horas você tá com o Iconoclast? E nono... E nono... E nono last. E nono last. Nono no last. Eu tô last. Sete ou oito. Sete ou oito. Sendo que dessas seis foram na mesma torre. Não. Negativo. A torre eu passei rápido pro tamanho. A torre eu passei rápido pro tamanho. Eu passei rápido pro tamanho. Não, eu só não sabia onde era. Porque a torre é um labirinto pro carai. Samuel tá toda hora assim... Falando. Boa morte. O Iconoclast caído. Mas assim... Não tem graça eu ter caído. Não tem graça. O cara pô. Não. Eu até ia... Lá Samuel. Mas depois dessa... Então... Mas assim... A quantidade de vezes que eu morri no jogo de ação lá... É tipo... Um décimo do que Luigi morreu no cara da DC já. Então... Eu fui obrigado... A desseguir o desiludo. Porque... Um... Engraçadinho... Me baniu. No twitter não sei. Mas agora tá tudo bem. Mas agora tá tudo bem. SoftBlock. O Luigi tá sendo muito combado. Aí... Mas agora tá... Tá tudo certo. Depois... A gente vai se ver aqui. Caralho. Agora tá tudo certo. Mas depois... Falou pra pegar na saída. O Luigi tentou muito emular... Uma mãe falando que a gente conversa em casa depois. Eu não sei. Hoje eu tô... Tô... Chupando muita rola. Com certeza. Tá. A caralha do tweet... Ele redimensiona todas as imagens pra 320 de largura. É isso que tá acontecendo. Aí fica uma bosta. Já sabe a solução. Qual é a solução? Fazer a imagem em 320. Mas aí fica gigante do tamanho que tá ali. Pois é. Não tem pra que... Já fazer ela... Mas eu não vou fazer a imagem. Eu queria só botar os ícones. Bonitinho assim. Os ícones. Aí eu vou ter que fazer um banner com 320 de largura. Pra cada uma das redes sociais. Eu não vou fazer isso. Só lamentável. Soft block é quando tem um colchão na porta. Mas dá pra pular. Olha isso, cara. Ah, vai tomar no cu, cara. Foi. Os cara... Os cara começou o jogo... Beleza. Agora tá tipo... Pelando demais, cara. É porque agora é o... Tenta... Da voadora... Da voadora, corre. Da voadora, corre. Da voadora, corre. O cara tá lutando contra mendigo na rua agora com os marinheiros. Acho que não vai apanhar. Thiago, fala a pergunta. Esse jogo é considerado o beat'em up? Eu imagino que sim. Demais. Com certeza. Cês lembram do beat'em up de... Na real, eu lembrei agora. Miner up? Miner up. Que culpa, eu tava... Miner up adventures. Miner up. Cês lembram que o Tekken Tag de Play 1 tinha modo beat'em up? O 3 já tinha. O 3 já tinha sim. Ah, era o 3, né? Não era o Tekken, é verdade. Que liberava o... O Topper que só jogava dentro. Jogou muito, né? Verdade. Ah, é bom. O soco! O soco não é mais rápido, não? Eu tinha um. Não, mas é... Tá menos vano. Qual é que era o nome do... Tinha um beat'em up de... Play 1. Beat'em up. P.I.S. Final Fighters. Vai tomar no começo do jogo. Era um alguma coisa... Cidade. Ah, não. Não era nada a ver com isso aí. Era Geeky do nome. Geeky do. Não, nunca vi. Nunca vi. É... Eu não gostava na real. Eu não sei qual é o jogo. Eu não sei! Vocês nunca tiveram um jogo assim que... Do nada assistiam... Na stunt de vocês. Vocês não lembram de ter adquirido em nenhum lugar. Sim, mas aí não era eu que comprava. Era meu pai. Não, tudo bem. Mas eu não sei de onde apareceu. E aí... É isso. É isso. Nossa, os cara comba demais! Toda vez. Não adianta, cara. Tem que ir bem... Tem que ir bem na maciota aqui. Tem que... Fazer tipo esse stream do lado daquele stream de Dragon Ball FighterZ que a gente fez. E o Hinkys fala as mesmas coisas. É, exatamente. Aqui, o cara falando que o quarto melhor beat it up... Beat it up! De play 1 é... Beat it up. Tank Master. Quarto melhor. Qual que são os três? Esse jogo não parece tão ringue assim. Tá, eu vou ler... Ah não, não parece não. Eu acho que o Hinkys que... E... Aí eu botei o botão... Tá vendo porque que não pode? Eu apertei o botão de... De dar load em vez de... É, mas aí o defeito é entre... A cadeira e o monitor. O Hinkys o problema é... Que o Hinkys põe tipo o save state quando ele tá com menos de um terço da vida. Aí ele fica voltando, né? E não acaba, tá ligado? Até ele ficar puto e fechar o jogo. Em vez de deixar o boneco morrer. É muito bom. É muito bom. Ó. Dez o melhor... É esse Gikido. Que é uma merda. É. Nodon. Mas ele é ruim mesmo ou você só não gostava? Pô, eu acho que era bem ruim na real. Mas eu não sei. Faz muito tempo que eu joguei. Será que é um caso Final Fantasy 2 aí? Provavelmente. Que é ter que jogar uma merda então. Qual que é o nono? Fala pra nós. Lucifer Ring. Não conheci. Também não. Produtora. Soft Machine. Monkeypaw. 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 Oitavo. É que ele tá ruim ao vivo. Ao vivo. Ele fica nervoso. Meu Deus. O Rink está sendo espancado pela caixa ali. Que graça. Caraca. Ó o carinha morrendo pra caixa. Morreu. Ah lá hein. O Rink tá agora que ele ignorou os bichos. Ele passou. Fez o speedrun do segue agora hein véi. Gostei de ver. Caralho. Olha ali o... O caminhão da água. Tá vai tomar no cu esse jogo cara. Qual que carrega mesmo? F4? F4. Cara eu não acredito que o... O caminhão de perna jogou o Rink do... Do Kaique. Caralho. Você salvou lá antes. Caralho. Provavelmente se o Rink tivesse dado continue ele teria voltado de lá. Sim. Tá que pariu. Aí pronto. Chupa aí. O maior vilão do Rink é o save stage. Fato. Ai o eterno bem vindo da máquina. Quando que o bem vindo da máquina vai vir pra esse canal do Rink? Eu gostava desse meme. Esse meme era bom. Ó. Eu quero só ir a culpa então. Sétimo. Crysis Beat. Você não assistiu uma zoa. Esse aí eu conheço de nome. É. É dos mesmos caras lá do Luciferin. Nossa vai tomando o cu. Ah. Eu dei save stage morrendo. Beleza. Agora vocês conseguem. Dá continue. Vê que dá. Eu não acredito. Véi. Por favor. Começa a socar os caras. Eu não acredito. Não sei. Por favor. Começa a socar os caras. Soca é mais rápido. Por favor. Aperta o start e vê no guia que tem um negócio de combo igual o Devil May Cry. É. Nossa. A gente flotou muito mais perto e com vida cheia do que o Sextante anteriormente. Que raiva. Que raiva. Tá. Sexto. Eu não conheço esse. Entendo. Não conheço também. Natsumi. Os caras do Harvest Moon. É. Que tem os direita né. Na real não é mais os caras do Harvest Moon. Quinto. Dragon Valor. O armadilha. O armadilha. O médico ouvi falar em nenhum desses aí. Quarto. Jack Chan. Stuntmaster. Cê tá vendo a seleção de game pra cá. Tem um cara escondido atrás da caixa. Ah. Fora um. Fora um Outer Space. Ah. Mas. Fora um Outer Space. Terceiro. Fight for. Que parâmetro é esse? Qual que salva? F2 ou F4? F2 né. F2. Pô. Esse aqui parece da hora. Panzer Bundy. Tem cara que o Samuel conhece. Não conheço. Só porque o Samuel conhece o Panzer Dragon. Cara tá chovendo. Tá chovendo coisa do céu véi. Pô esse Panzer Bundy parece bem da hora no real. Vamos jogar. É. Eu fiquei bem curioso pra jogar no real. Mas não sei se ele dá pra 2. Ahn. Foi apelidado de Guardian Heroes do Play 1. Ahn. Eu achei que era de fato Guardian Heroes. Faz duas em horas. Não, não, não. That's it. Guardian Heroes inclusive. Você sabe né, Luigi. Eu sei. É da empresa lá que ... né? Aquela. Lamentável eu não preciso falar o nome não. Aquela que você não gosta? Aquela. Ahn. Nintendo. Isso. Nintendo. Eu acho que realmente só dá pra um esse jogo. É. Não. Multiplayer. Ué, mas o Jack Chan Stuntmaster, dá pra mais jogo? Não. Cada um joga com o Jack Chan diferente. Cada um é um braço do Jack Chan. Um é o Jack, e o outro é o Chan. Isso. E o primeiro binning up da lista é Hokuto no Ken, nossa. O louco. Que tem aquela abertura incrível. Ah, é desse jogo. Ou, ele é bonito ou, na real? Ele é bem estilão gráfico do Mega Man Legends, na real. Sim. Ficou legal? Gostei, gostei. Mensões Honrosas, Capitã Comando. Não, eu não concordo. Warriors of Fate. Capitã Comando eu gosto muito. Capitã Comando, ele é... É meio estranho, né? É que ele é velho, né? Bem velho. É, então, eu não sou muito fã. Esses da Capcom dessa época, eu prefiro o Cadillacs lá. Ah, o Cadillacs foi legal. Prefiro os do Neo Geo, na real. Não. Pô, a gente prefere os da Konami também, né? Mutant Nation. Uh... Wild... Uh... Wild... Coisa... Wild Guns? Não. Qual que é o... Qual que é o do pistoleiro maluco lá? Sunset Riders. Este mesmo. Sunset Riders é considerado Miriam Lopes? Acho que não, né? Na real não. Viajei. Perdão. Não é. Mas é que é da mesma época ainda. Sunset Riders é muito bom. Sunset Riders é legal mesmo. Mas, Jack Chan e Stunt Master, número 1. Oh, Hinks! Só porque eu falei que era mesmo bom, tomei no cookie. Uh... O que que você achou do Jack Chan, no geral? Ah, achei uma pessoa... Pessoa boa. É... Sabe... Sabe o que eu acho? Eu acho que o PX não gosta do Jack Chan. Eu gosto do Jack Chan. Tem cara de quem não gosta mesmo. Não, eu gosto do Jack Chan, bastante. Achei ele muito corajoso por assumir uma sexualidade na China. Eu não sei se vocês sabem, mas o PX, ele não gosta do Silvio Santos. Sim. Eu não gosto. Ele é uma das únicas pessoas que eu conheço que não gosta do Silvio Santos. Eu acho que no meu caso é a única. Vocês tem que primeiro perguntar para as pessoas mais se elas gostam do Silvio Santos. O Silvio Santos segundo... É... Sai da concha, né? Vocês estão no mundo fechado aí. Na bolha, né? Na bolha pro Silvio Santos. Na... Na... Na câmara de eco do Silvio Santos aí. Só se fuder, velho. Caralho, filho de uma puta. Eu sempre erro essa merda. Só porque vocês são paulistas, velho. Não quer dizer que vocês tem que amar o Silvio Santos. Quem que é paulista? Paulista é tu. Paulista é tu. Quem quer amar o Silvio Santos, não. Luíde... Luíde nem tem sotaque gaúcho mais de Tom Paulista que ele ia ver. Da... Da nojo, sei. Cara, eu... Que escrota. Beleja aí, Samuel. Cara, eu dei o próprio sotaque. Eu não falo um trem a cada frase. Cara, eu dei o próprio sotaque. Né? Pois é, cadê os trem? Não tem trem nenhum, né? Não tem mais trem. Não tem mais pra falar de mim. Primeiro que trem é de Belo Horizonte. Aaaah! Sua... 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 Sua xenofobia paulista, clássica, não vai funcionar agora. Porque você tem que conhecer as outras regiões pra você falar mal das outras regiões. Beleza aí, ô... monte escuros. O que é que você tá vendo? Por que que você falou escuros como uma maneira de denegrir? É... É porque... Cês entenderam? Eu usei a palavra denegrir pra f... entenderam? Entendeu? Foi em várias camadas aqui. Não existe fandom anti-Silvio Santos. Existe os caras que gostam do Silvio Santos e quem não gosta do Silvio Santos. E a única pessoa que odeia o Silvio Santos. Que falou que se pudesse que o Silvio Santos fosse camelô a vida toda, ele preferia. Nunca falei isso! Que ele queria que todas as pessoas que foram... que ganharam dinheiro do Silvio Santos e tiveram a vida consertada, ele fala que as pessoas não merecem ter tido uma vida boa porque elas ganharam dinheiro do Silvio Santos. Samuel inclusive falou assim, se Silvio Santos dissesse o Silvio Santos real, ele queria muito mais. Hã? Eu não entendi. Hã? Eu não entendi. Hã? Se consegue alguém matar alguém de três questões, eu falo de três quintos que ela é boa. Samuel falou uma vez que queria que Silvio Santos fosse Jó só pra Deus matar a família dele toda. Não falei isso. Gente... Até porque Deus daria outra família pra ele depois, então é tranquilo sim. Aí tudo bem né? Morre cinco, nasce seis, tá de boa. Nos tempos bíblicos é muito tranquilo. Sim. Peraí, vocês não conhecem o Silvio Santos CS? Eu conheço. Ah tá, foi o que eu falei! Não, mas eu não entendi a frase toda, o Silvio Santos CS é o Silvio Santos real, eu não entendi. É, eu gosto do Silvio Santos, eu prefiro imitação. Não, eu não gosto do Silvio Santos CS também não, véi. Inclusive eu odeio, eu odeio quem imita o Silvio Santos. Ô Samuel, 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 Samuel. Fala. Num ranking assim de poder, de hoje, quem tu odeia mais, 100% o Silvio Santos ou quem imita o Silvio Santos? É, quem imita. Boa. Muito bem. Então seu odeia lá o cara do Panicom. Sim. Porém, vou ter que falar aqui, que pra mim Luigi gostar do Silvio Santos é muito esquisito, porque ele não gosta de Chaves. O Luigi não gosta de Chaves! Não gosto mesmo. E o Peixinhos gosta do Chaves? Eu acho engraçado, mas eu não assisto sempre que posso não, véi. Nossa, que escara ridículo, véi. Cês não apanhava quando cês eram na escola assim? Apanhava. Ah, então tá explicado. Nunca se quer apanhar pra não gostar de Chaves. Aí é... O Afro nunca apanha pra não gostar de Chaves, mas sabe quem que era o Bully do Afro? O Bully do Afro falava... Como que era o nome do caderno, Afro? Era Jandaia. O Bully do Afro, o cara chamava o Afro de Jandaia, porque ele tinha o caderno da Jandaia. Esse era o Bully do cara. Como que era o nome do cara? Como que era o nome do cara? Era Jaine. O nome do cara era Jaine... E chamava... E fazia Bully com Afro chamando ele de Jandaia e o Afro da Chava, véi. Pelo amor de Deus. É um negócio muito errado, véi. Nessa aí... Mas nessa aí eu tô com o Luigi, que eu acho que Chaves é pior do que é bom, inclusive. Após 100%, se não gostar de Chaves. Por isso que eu acho esquisito. Top 10, parcerias inesperadas. Eu não tenho nada contra. Não, era Jaine. Era Jaine. Jaine? Não, Jaine. Era Jaine? Ah, era com M mesmo? M de Mutsuki? Isso. Jaine. Ou N de Nintendo? Só que era com um tio, assim. Jaime. Não era Jaime. Jaime. Jaime também não gosta de Alex Kidd. Alex Kidd eu não tenho absolutamente nada contra porque eu nunca joguei. Mas parece... Um porre. Mas eu nunca joguei. Parece um porre. Parece. Nossa, não parece não, véi. Bom demais. Oi. Eu me pergunto muito por que... Quem gosta de Alex Kidd? Eu gosto, Alex... Eu gosto mais de Alex Kidd que Sonic. Eu achei o Alex Kidd. Eu achei o Alex Kidd. Eu achei o Alex Kidd. Nossa senhora. Aí... É porque o Hicks quando jogou Alex Kidd era uma criança e não era o Maurício. Que negócio. Mas ele te chamava Alex? Eu chamava. Como é que tu morreu? Por uma morte. Gostei. O que que aconteceu? Por sinal, quando eu era moleque, eu participei de um concurso de contos, crônicas e poesias. E... E... Qual moleque você era? E aí você tinha... Pra... Pra não... Pra tipo assim, não favorecerem alguém da... Pessoas da escola, já que era um monte de diretor e tal que ia julgar as coisas, você tinha que fazer pseudônimo, né? Meu pseudônimo era Alex Kidd. Caralho. Você escreveu um conto ou um poema? Escreviu um conto. Ou uma crônica? Um conto. Escreviu um conto e ganhei em terceiro lugar em Itapeva, hein? Caralho, hein? Caralho, você morreu, velho. Caralho, tá aqui escrevendo. Terceiro... Ele ganhou o campeão estatual de contos em Itapeva. Eu ganhei. Só com palavras aleatórias. Só com palavras aleatórias. E aí... Você já jogaia com giba? Você já jogaia com giba? Joga aí no... Nossa, pessoal... O rinks tem que jogar, velho. Eu tô treinando o neo pra isso, tá ligado? Eu falo assim, ah... Porque a gente vai te deixar mesmo. Por favor isso. É... Pra quem não sabe giba... Que caralho. Que caralho. Na real, a gente já contou essa história em 3 meses no stream, mas sempre vale a pena. Ele... ganhou contra o campeão estadual do grande sul aparentemente, só jogando peças em lugares aleatórios. Ele fala que xadrez não tem que aprender a jogar, ele ganhou do campeão. Xadrez é muito fácil. É só você colocar qualquer coisa lá e você ganha do campeão estadual. Falou que foi muito imprevisível pro cara, o cara não mentiu. Ele foi mais higieno ainda, ele falou que é um negócio que você estuda, mas uma pessoa colocando qualquer coisa lá pode ganhar. Eu uma vez, por exemplo, ganhei. Não, isso nunca aconteceu, Guilherme. Olha o que aconteceu. Eu não duvido que tenha acontecido de fato, só que não nas circunstâncias que ele apresentou. Eu acho que possivelmente a... Eu duvido. A uma chance grande de não ser o meu estadual. Exatamente. Era tipo o campeão do estado casa do Guiba, tá ligado? A uma chance grande nem ser um cara muito bom de xadrez assim. Era tipo, era o irmão dele. Não, era porque Guiba é figuera. Não, não, não. Guiba tem irmã. Tem irmã. É safara. Não, não. 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 Banido. Ó, eu botei uma imagem pra quando o canal te veio offline então, que é só o banner do site. E eu acho que resolvi o negócio do autohost lá. Só podendo nos torcer. Valeu, Mariana. Tem que ir. Marciel. Só ano que vem agora. Caralho, o Alex foi muito bom, velho. Pior que se alguém tiver assim, desocupado, ninguém tá, né? Vocês são todos muito ocupados e maravilhosos. Fazer uns... Uns bannerzinho com 320 de largura pra cada uma das redes sociais era top. Olha a imagem que acaba de mandar no final, velho. Olha a imagem que acaba de mandar no final. Por favor, velho. Grave, minha primeira migração. Ó, boa, boa. Quem perguntou? Thiago Faula. Qual o melhor filme do Jack Chan? Não teve esse papo. Ninguém liga pro Jack Chan. Não teve porque... É porque os zeitgeist filmes do Jack Chan é muito... Todos os filmes do Jack Chan são conhecidos por serem filmes do Jack Chan e não pelos nomes, tá ligado? Sim. Então você ligava a TV e tava passando filme do Jack Chan. Você não sabia o nome. Eu gostava, mas eu gostava daquele... Eu gosto do medalhão. Eu gosto do medalhão. É o Love Story, eu acho. Ele é bem novinho. Que é um filme chinês. O que o Peixe tá falando é o do menino dourado lá? O rapto do menino... Não, porque esse não é com o Jack Chan. É com o Ed Murphy. O Ed Murphy. Ah, é verdade. Falou só. Caralho. O Neo foi nível... Caralho. Nível SS no Tyre. O cara é mesmo. Eu fui correr o bloco do banco e calma aí. Eu não gosto muito desse arrebentão do Nova York também não. Do Terno de quantia alta de dólares. Eu gosto muito, sabe do qual? Do... Do Ardo Rush. Ardo Rush foi um dos melhores... Ardo Rush é ótimo, de fato. Aquele do velho oeste é massa. Como é que é o nome daquele? Deixa eu responder aqui. É... Bater e eu correr. Bater e eu correr. É... Então... É... Arte Oficial de Ushitakamano... Do Terno de jeito. Que é do Jack Chan? O laguna é o que eu falo. Morra, rapaz. Ô, qual é que é aquele do deserto chinês? Manda lá no Discord pro... Qual é o deserto chinês? Jack Chan e o deserto chinês, tio. Pura... Spice aí mesmo. Não, lixo. Caralho. Spice aí mesmo, é. Não, é aquele... Mando. Eu não sei se... É tipo o exército chinês de... Guadalajara. Puta que pariu, velho. Qual é que é o nome do material lá que tu faz coisas? Terracota, Terracota. Isso, esse mesmo. O exército chinês de Terracota, ele renasce daí. O Jack Chan, ele... Ah, sei qual. É o Jack Chan. É engraçado porque nenhum dos filmes tem Jack Chan em tal coisa. Mas... É a única coisa que a gente lembra dos filmes todos. Que raiva é procurar Jack Chan. A primeira coisa que deu o noto correto é Jack Chan morreu. Mandei lá, Next Sheldr. Não morreu ainda, gente. É, se o Next Sheldr perguntou, não foi? Agora eu não tenho certeza. Não, não foi o Next Sheldr. É... Foi o Broly. Era o último... Era o último... É... Uhum. É... Omito. Omito. O... Omito. Omito. E... Eu lembro que eu vi esse filme e eu lembro que eu gostei. Eu não gosto dos que ele tava começando nos Estados Unidos. Vocês não gostam. Aquele Mr. Nice Guy, esses assim, eu não gosto. Não, esse aí que eu tô falando é na China mesmo. Omito. Sim. Tô falando com comentários totais. Nossa, mas é coreano e chinesa nos tempos essa coisa aqui. Comentagens totalizantes. Uuuuuh. O Yichi só conhece raça pura, né? Pode. Deu? Deu. Pior que o Love Story com ele mesmo, ó. Eu não sei se eu estou cometendo um ato terrível agora. Love Story. Movie. Terra Cota consegue entrar na faculdade. Vai tomar, né? O Reino Proibido também é foda. Jack Chan, Jet Liow e... Esse eu não gosto. Esse é o do macaco, né? Eu não gosto desse. É o do macaco. Nidhogg. Punhos de serpente. Esse, o Reino Proibido, inclusive, se passa... Em Belém. Belém, Belém. Belém do Pará. Nunca mais eu tô nem bem. Ah, ok. Police Story com o Jack Chan mesmo, só pra ter certeza. Police... Love Story. Love Story. Quantas fases essa porra? São três? E um. 17. Parece que são 17. Não, é... Ah, não. Tem mais uma. Tem aqui embaixo e depois vem aqui ainda, ó. Essa porra. Caraca, o Operação Condor... Porra, não! Operação Condor, um kickboxer muito louco. Tá aqui no MDB. Gente, acabou o programa. Que isso? Foi, Ricks. Muitas fases. Não, já era. Ó, Ricks. São 15 fases mesmo, Samuel tava falando sério. Então, é que foram três, seis só até agora. Ah, não. Não dá pra jogar, não. Não, mas o Sun Hong Kong é mundialmente conhecido como Macaco. Inclusive, se eu pegar os quatro volumes aqui de Viagem pro Oeste que eu tenho do meu lado. Tem uma foto? Tem uma foto? Você vai ver que a nota de tradução fala justamente que é o Macaco. O Macaco? Son Goku é Macaco? Pega o Macaco! É, Son Goku é Macaco. Por que que tem duas capas do Jack Tio Estante Mestre? Uma ele tá de camisa laranja e outra de camisa branca. É pra não afetar as sensibilidades, porque camisa vermelha eu não podia usar na China, né? Na China é homofobia usar. Entendi. O sapato dele tá com sangue, velho. Não, pera, eu acho que é só detalhe. Lá na China os cara pisam em sangue e a gente sai de casa pra dar boa sorte. E aí ela aproveita e atropela um pedestre também. Não. Em Porto Alegre essa prática é chamada de amassa chorizo. Bateu uma charqueada. Para. Jack Tio não é o chinês mais famoso do mundo. Quem é o chinês mais famoso do mundo? Seu comiadora. É o Coisa, né? Bruce Lee. O Bruce Lee com certeza é mais famoso do que ele. Tendo a discordar. Que não. Pera aí, vocês acham que o Bruce Lee é menos famoso do que o Jack Chan? Com certeza. Ah não, velho. E o pior é que eu acho que é. O Jack Chan é chinês. Não, quer dizer que eu gosto de mais ou menos. Ele é chinês, mas ele é... Porque ele nasceu em Macau, não nasceu? Ele não é de Hong Kong. Nascer em Macau é não ser chinês. É Hong Kong. Ele é hongkonguês, não é chinês. Existe demais. Quem quer ser hongkonguês? Mas o Bruce Lee também é de Hong Kong. Ah, então não tem nem os chinês conhecidos mesmo. Deixa eu ver. Eu acho que o Bruce Lee é de Hong Kong. Caralho, o Bruce Lee nasceu na Califórnia. Nasceu. Tanto que o Lee de Bruce Lee é o de Califórnia. Nasceu em São Francisco. Mas ele cresceu em... É, ele é de Hong Kong. Mas ele cresceu lá, né? Mas era Hong Kong na época que ele nasceu? Ele cresceu lá, ele cresceu lá. Sim, claro. Não sei. É Hong Kong há muito tempo, eu acho. Gente! Quer dizer, não é... Não é Hong Kong há pouco tempo. Ah. Eu não sei. Bom, whatever. Quarta-feira, é... RPG. Que horas é RPG, quarta-feira? Ahn, Guilherme. 7h30. 8h30. Não, pode ser 7h30, porque eu saio de trabalho 9h. Ah, então vai ser 10h30 mesmo. Pode ser 10h, eu acho que dá. Tá. Faz uma... Faz uma aventura aí pequena. Meia hora de aventura. É que se a gente não ficasse discutindo as coisas... O problema é que o progresso... Mas a gente... A gente tem que discutir mais as coisas na verdade. Mas aí a gente vai terminar só em 2025 essa porra. É porque... É porque... Agora, por exemplo, a gente tá na fase cidadezinha, né? A gente vai fazer coisa na cidadezinha. Sim. Inclusive, por favor, vão comprar equipamento amanhã, eu não aguento mais. Amanhã? Quarta. Ahn, no dia do RPG. Jack, já fez filme com o Wilson, né? Jack e eu. Uuuu, tchau! Ô, Higgs, lá, fecha o... Não entendi essa piada. Eu não entendi também. Alguém me explica. Jack e eu. Jack e eu. Cadê? Jack e eu não é o... Não. Pera, eu tava pensando que era aquele filme que o Owen Wilson é ele mesmo. Não, porque quem fez esse filme foi o Adam Santos. O Owen Wilson fez Marley e eu. Isso. Isso. Isso é a metade do caminho pra entender a piada. Nossa. Essa piada eu não fiz. Então, desculpa. É o Higgs. É o Higgs cruzado. Amanhã assistam o PX fechando o Iconoclast. Isso. Exatamente. Talvez vá hostear agora os nossos canais listados. Talvez não. Tem que ver se tiver certo. Quem que é o canal listado lá? Quark e Calibre. Se não hostear, só lamento. Eles estão online, eles estão online. O que a gente ganha com isso? A gente ganha dinheiro? Os subs deles veem que a gente tá hosteando eles e gostam da gente. Sei que a gente tem. Sim. Uhul. E ele... E o Calibre Lordal dá hoste na gente também? Não sei. Mas tá rolando. Calma. A cara que o Higgs fez. Não sei. O Quark dá hoste na gente? A gente não dá hoste deles. Dá. Não tem que dar não. Não tem que dar não. Eu estou semeando uma relação, Higgs. Não amarga o negócio. A expressão é muito descrédula. Vocês vão ficar muito mal. Higgs, eu estou me esforçando para criar laços. Com licença. O Higgs está criando intriga ao vivas. Não cria intriga ao vivo. Deixa os caras. Tô brincando, tô brincando. Gosto muito do Mets. Tchau. A única intriga que pode ter é entre eu e Samuel. Mais nenhuma. Boa noite para vocês. Boa noite Mets. 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 Tchau. Boa noite Mets. Siga o canal. Chama a galera. Pau no seus cu. Tchau.